O resultado na malha viária não só do transporte coletivo, mas agora das bicicletas, que é um tema também que nós começamos a falar na nossa conversa no dia de hoje. As bicicletas é visto pela Política Nacional de Mobilidade como um transporte não motorizado. É o segundo grau de hierarquia nos investimentos públicos. Num lugar em que estaciona um automóvel, pode-se estacionar 60 bicicletas. E também não podemos deixar de falar do chamado teleférico. O teleférico é um meio de mobilidade utilizado em projetos específicos. Aqui no Brasil nós temos um projeto de mobilidade que serve de exemplo e de case para o Brasil e também para o mundo, que é o projeto do teleférico do Morro do Alemão, em que facilitou com que as pessoas de diferentes localidades dentro do Morro do Alemão fizessem o seu deslocamento e a sua integração, as linhas de metrô e de transporte coletivo existentes no Rio de Janeiro de forma muito mais rápida. A satisfação dos moradores que utilizam o teleférico naquela localidade é muito maior hoje do que antes da sua instalação. Falar em teleférico não é falar em um modo de mobilidade para as pessoas de alta renda, para as pessoas ricas. Falar em teleférico é um modo de mobilidade para toda a comunidade, especificamente uma comunidade carente que necessitava de um meio de mobilidade de forma mais rápida, aumentando o seu grau de satisfação. Não só no Rio de Janeiro, mas nós temos exemplos mundiais também na Alemanha, na Venezuela e na Itália. A relação de mobilidade também começa a ser discutida nas médias e grandes cidades através da restrição de tráfego. E a restrição de tráfego ocorre em uma discussão muito forte, chamada inclusive pela comunidade de pedágio urbano. Algumas cidades implementando zonas azul, outras cidades o chamado estacionamento rotativo, outras até o chamado pedágio urbano, em que em um determinado local da cidade existe o pagamento de taxas adicionais pelo uso da mobilidade daquele espaço. E a restrição do tráfego, ela é pensada e planejada e existe a motivação em diversas cidades mundiais. Não só pelo nível de congestionamento, mas também pela questão ambiental. Então falar de restrição de tráfego é falar também de uma motivação ambiental. O cenário brasileiro da mobilidade urbana é um cenário que se oficializa através da lei 12.587, a chamada lei nacional que institui a política nacional de mobilidade urbana, que tem várias características e que essas características necessitam ser estudadas de forma mais específica. Mas neste momento nós queremos alertar para o conceito dessa legislação. Percebamos a importância dessa legislação no cenário nacional a partir de 2012. Primeiro, a integração das políticas de desenvolvimento urbano. Falar de cidade é falar de mobilidade. Nós não vamos mais falar de zoneamento, nós não vamos mais falar de prédios altos ou prédios baixos, nós não vamos mais falar somente de zona urbana e zona rural. Falar de mobilidade é integrar o tema mobilidade na parte estratégica de planejamento da cidade. Segundo, a prioridade dos modos de transporte não motorizado. Isso quer dizer, em primeiro lugar o pedestre e em segundo lugar o transporte não motorizado que é bicicleta. Não é em primeiro lugar o automóvel. Terceiro, a mitigação de custos ambientais. Priorizar investimentos no transporte coletivo é priorizar a mitigação de custos ambientais. Quarta característica e fundamento e conceito dessa legislação. O incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. O uso de energias renováveis e menos poluentes. Por isso que o Brasil e o mundo começam a trabalhar com modos de energias alternativas. Especificamente no ônibus, o chamado ônibus híbrido. Que hoje é uma tecnologia do sul do Brasil, é uma tecnologia de Caxias do Sul. E é uma tecnologia que inicia a ser implantada, pensada e agida e inserida nos diversos veículos que trafegam no país. A quinta característica é que todo usuário do transporte coletivo precisa ser partícipe da gestão democrática. Nós, usuários do transporte, em qual condição seja, pedestre, motorista de veículo, usuário do transporte coletivo, ou até um bicicleteiro, ou usuário da bicicleta, deve entender que é corresponsável pela gestão do transporte da sua respectiva cidade. E, por fim, todas as cidades, acima de 20 mil habitantes, necessita, até 2015, implementar o seu plano de mobilidade urbana. Nós precisamos avançar muito no país. Porque, segundo o IPEA, os valores pagos da própria CID de 2005 a 2008, que possuem destinos corretos, destino certo, são apenas 4,45%. Percebam bem, do total de recursos da CID, que são redirecionados para os municípios, segundo o próprio IPEA, que é um instituto oficial do governo federal, somente 4,45% são destinados de forma correta. Neste mesmo estudo, qual é o meio de transporte que você mais usa para se locomover na cidade? A facilidade que ainda nós temos, que o principal meio de transporte do Brasil ainda é o transporte público. Só que é o transporte público em algumas regiões brasileiras. Por quê? Porque a comunidade mais carente, a comunidade que mais precisa do transporte hoje, é a comunidade que mais paga por esses serviços e que mais impacto tem na sua renda familiar. E vejam bem por que isso ocorre. Porque no Brasil, diferente da Europa e diferente daqueles países que nós citamos nos módulos anteriores, no Brasil não existe a discussão séria do subsídio da tarifa do transporte coletivo. Por que que na Europa é barato se locomover e tu enxerga no metrô e no ônibus a pessoa de gravata e a pessoa de guarda-pó do lado? Porque o subsídio da tarifa do transporte coletivo ocorre em várias instâncias. O governo federal, o governo do estado ou o governo da província, em alguns países, e também do governo municipal. Se não há subsídio da tarifa do transporte coletivo, a tarifa a cada dia que passa aumenta. E principalmente nos términos dos anos. O comparativo dos modais no custo de emissão com os indicadores comparativos estão no custo da energia, no custo da poluição e o percentual de passageiro por quilômetro que ocupa a área de via. E vejam que o que chama atenção é que quando a gente compara os diversos modelos de transporte, o que chama sempre atenção é o ônibus e a bicicleta. Por isso que os investimentos precisam ser direcionados na mobilidade para estas duas questões. O próprio IPEA pergunta ao brasileiro, quais as principais características para um bom transporte? E o brasileiro responde que ele necessita ser mais rápido. Por isso que os investimentos de infraestrutura nos deslocamentos de um lugar para o outro precisam ser direcionados para a área do transporte coletivo. Isso quer dizer, ônibus, metrô e outros modelos de transporte precisam ter corredores livres, precisam ter a sua faixa de rolamento, precisam ter o seu espaço na estrutura viária justamente para que ele seja mais rápido. E também o que chama a atenção é a falta de consciência do brasileiro, que a relação do transporte público é a relação que polui pouco. Vejamos nesta tabela que não existe ainda este grau de consciência no brasileiro, que quanto mais há o uso do transporte público, menos será o índice de poluentes no Brasil. Aqui o exemplo de Caxias do Sul é o exemplo que nós trazemos de uma cidade de médio porte, com 450 mil habitantes, que acorda para essa temática. E acordando para essa temática, proporciona alguns investimentos na construção de estações de transbordo. E também o início de investimentos priorizando o transporte não motorizado, especificamente nesse caso, os primeiros dois quilômetros de ciclopista. Resumindo esta legislação, a prioridade número um da lei é o pedestre. A prioridade número dois dos investimentos são os veículos não motorizados. A prioridade número três de investimentos é o transporte coletivo. E a prioridade número quatro são os veículos individuais. Por isso que a gente traz o conceito de que as cidades precisam instituir não a mobilidade urbana, mas sim a mobilidade humana. Porque a prioridade são as pessoas e a nossa administração sempre precisa ser construída por uma cidade para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto